Olá, boa noite. Está no ar Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente das seis e meia. Hoje entramos um pouquinho mais tarde, tivemos essa entrada lá de Passo Fundo, que é uma jornada de cultura de Passo Fundo, que é realmente algo espetacular, que sempre acontece, e ainda bem que a TVE está lá juntamente com a FM Cultura. Então, tivemos essa entrada, hoje estamos entrando um pouquinho mais tarde, mas nada que atrapalhe o nosso programa, que vai ao ar diariamente para tratar de direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho e direito previdenciário. E a gente sempre está aqui para atender os questionamentos, as perguntas de vocês sobre esses assuntos que nós falamos. E vocês podem perguntar para nós através do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br, pode usar o nosso telefone também, que é o 3230 1530, pode usar o nosso WhatsApp, que é 984516352, ou então a nossa página no Facebook, Consumidor em Pauta. Entre lá, faça a pergunta, que ela chega até a gente, está bem? Então, vamos lá. Não vamos perder muito tempo, porque tem muitas perguntas, e eu tenho o prazer de receber hoje aqui o doutor Santini, que é presidente do Fórum de Defesa do Consumidor e presidente da Gélicos. Boa noite, doutor Santini. Boa noite, Machado, filho. Boa noite a todos. Vamos lá para as perguntas. Antes que caia um outro temporal aí também, né, doutor Santini? Não, não, acho que hoje não vai ter um temporal, não. Já caiu outro temporal que chega. A primeira pergunta é do Carlos Alberto, que mora em Tramandaí. Decidi trocar o piso da cozinha da minha casa na praia. Fui até a loja acompanhada de minha mulher, que escolheu uma cor que combinasse com os nossos móveis. Quando recebi a mercadoria, verifiquei que a cor tinha uma tonalidade diferente da escolhida. Voltei à loja e falei com o vendedor, que me disse que não era possível trocar, pois a cor do produto nem sempre é a mesma do mostruário. E ele quer saber se isso está certo, doutor Santini. Não, Carlos Alberto. Primeiro, o Carlos Alberto é um cara inteligente, né, numa escolha coletiva, leva a esposa, né, porque é ela que vai conviver mais com essa infraestrutura da casa. É verdade. Não, não, procede. Primeiro, tem que perguntar para o Carlos Alberto, e eu acho que ele confirma, ele quando faz o pedido, ele discrimina o produto que ele está comprando, mesmo no pedido, né, o código dessa tonalidade de cor, quantidade, preço, etc. Acertou. Então, ele deve ter isso escrito. E aí o vendedor dá uma resposta marota. E essa é a colocação do vendedor. Carlos Alberto faz o seguinte, em Tramadaí tem Procon, mas antes vai e fala com o dono da loja, leva o comprovante do pedido e olha, não concordo porque o produto é diferente da tonalidade que eu escolhi. E manda o proprietário resolver e superar o problema. Ele poderia ter o fabricante, né, mas nesse caso o próprio proprietário tem que resolver. Se o proprietário mostrar qualquer situação de pouca vontade, diz para ele, bom, o senhor não quer, vou levar esse caso para o Poder Judiciário. E denuncia também esse fornecedor no Procon de Tramadaí e recomenda a todos os seus amigos e colegas para não comprar mais nenhum produto nessa loja porque não procede essa resposta marota do vendedor. Agora o cara compra um piso vermelho e entrega um rosa para ele. Ou o preto, sei lá, que não combina a cor, a tonalidade não combina. É, a tonalidade é uma pequena diferença. É, uma pequena diferença. Bom, a Fernanda mora aqui em Porto Alegre. É outra também, olha aqui. Ela comprou uma esteira elétrica para fazer exercícios. É uma coisa que muita gente tem em casa. Acontece que durante o uso a esteira começa a ficar lenta. E daí a Fernanda é obrigada a desligar a esteira, esperar um pouquinho e ligar novamente que daí ela volta a funcionar normalmente. Ela foi até a loja para reclamar com o vendedor. E sabe o que o vendedor disse? O vendedor disse que é assim mesmo, que se trata do tipo de motor da esteira. Tem pergunta mais de lado? Não, ou essa esteira inteligente ou é uma esteira preguiçosa, né? Ou ela está querendo subestimar a capacidade de quem está fazendo o exercício. Fernanda, não procede, não. E a pergunta, por que o vendedor então não informou antes de vender? É, pois é. É, não existe essa. É um defeito, é um vício no sistema elétrico aí da esteira. Volta lá, fala com o dono, tenta ligar para o fabricante e tenta superar na conciliação e nessa mediação. Caso contrário, e ele ainda está na garantia, porque um produto durável tem 90 dias de garantia legal e a garantia é do fabricante, que uma esteira normalmente tem um ano de garantia. Então, Fernanda, tenta superar, caso contrário, mesmo a resposta que nós damos para o Carlos Alberto Tramandaí. Diz para ele que tu vai denunciar no PROCON, em Porto Alegre, que é muito bem, está lá liderado pela Sofia, a nossa diretora, e inclusive informa que tu é assídua, assídua, consumidora aqui do PROCON. É, porque a Sofia já esteve conosco. E aí, não tendo solução, porque o PROCON vai fazer o papel que você vai fazer, de mediação. Não tendo solução, fica registrado como um mau fornecedor, vai ter que ter uma atuação do PROCON e ainda ela pode buscar dano material e dano moral no Poder Judiciário. É, brincadeira. Doutor Santini, eu recebi aqui uma pergunta da dona Maria Elci, que mora, que falou com o senhor por telefone. Sei. E o senhor pediu uns dados para ela, pois ela mandou os dados que estão aqui, eu vou lhe passar, tá? E é a pergunta da dona Maria Elci. Estão todos os dados aqui, eu lhe passo agora. A Maria Elci já falou comigo, falta o CPF e o número do processo para a gente analisar. Já conheço a situação, nós vamos dar uma analisada e depois eu entro em contato ou respondo por e-mail. Tá certo, então. Tá, dona Maria Elci, tá tudo encaminhado aqui. E quando o doutor Santini diz que vai fazer, ele faz. Não é essa história aí de dizer assim, não, é porque fica aqui. Até porque pode denunciar por publicidade enganosa. Não, a gente faz. Pode denunciar o doutor Santini como propaganda enganosa. Não, não é verdade. O senhor Silvio mora na cidade de Canoas. Eu não sei se isso aqui é uma relação de consumo, doutor Santini, mas eu vou lhe fazer a pergunta como eu recebi. O Silvio diz que a esposa dele tem um contador fixo que sempre fez as declarações de imposto de renda dela. Essa semana ela recebeu uma notificação de cobrança no valor de 8 mil reais. O contador alegou que sempre fez as declarações em dias e que no ano passado ele parcelou a dívida em oito vezes de 860 reais. Só que agora estão cobrando 8 mil reais. Ele quer saber se isso está certo. É, Silvio... Não, em tese, um profissional autônomo é uma relação de consumo. Mas aí pode ser... Tem que analisar. Se o Silvio está vinculado a um escritório de contabilidade, a melhor solução desse conflito é com o dono do escritório de contabilidade. Mas, independentemente disto, o que a gente recomenda? Isso o Silvio e a esposa do Silvio exageraram, e isso não é defeito, exageraram no princípio da boa-fé. Confiaram demais e antes de encaminhar, e talvez o contador não tenha feito isso, antes de encaminhar a declaração de imposto de renda à Receita Federal, deveria ter apresentado essa declaração ao contratante, que é a esposa do Silvio, para ver se ela concorda. Acordava, enfim, se os cálculos estão certos, mesmo que não entenda. Olha, essa situação a senhora tem que pagar R$ 8 mil e a senhora quer parcelar, que a Receita Federal permite, ou a senhora quer pagar uma vez só. Isso, pelo jeito, não foi dito. Então, quem está cobrando é a Receita Federal. Aí não tem negociação. Não tem negociação. Aí foi um erro do contador, talvez, de não informar. Um erro, se os cálculos estão corretos, um erro não é tão grave assim. Sim, mas ele deveria ter comunicado ou até preparado. Então, o Silvio e a esposa do Silvio tentam verificar com o contador, de alguma forma, o que ou, e aí é o seguinte, com a Receita não tem muita base de negociação. Não adianta alegar que o contador errou. O titular dessa relação com a Receita Federal é a esposa do Silvio. Vai ter que pagar ou verificar, acho difícil agora, vai ter que pagar porque corre juros e multas. Então, não tem outra forma. E aí, sim, não tem como cobrar do contador, vai ter que trocar de contador e buscar um outro. Eu já tive um prejuízo muito maior disso por não fazer a informação correta. E aí, o contador desapareceu, não tinha bens e eu tive que arcar com uma segunda despesa. Lamentavelmente... Então, Silvio, de qualquer maneira, procura a melhor solução para isso aí tudo, para ver se, inclusive, de repente, fica um pouco livre desses 8 mil reais, que hoje em dia 8 mil representa muito. Hoje em dia não, sempre representou, mas hoje representa mais, porque a gente está vivendo uma situação muito... Muito delicada. A dona Maria da Graça, ela mora em Sapucaia do Sul. Ela comprou um produto que estava em exposição numa loja lá da cidade dela. Levei o que estava no mostruário, porque era a última peça que tinha na loja. Só que o produto está arranhado e ela gostaria de trocar. Aí ela foi informada que a loja não troca produtos de mostruário. E ela quer saber se isso é verdade. Maria da Graça, primeiro, vou dar uma recomendação de quem usa comprar produto de mostruário. Mas eu compro porque tem uns 30% de desconto. E aí faz toda o análise, né? E não se perde garantia, não se perde nada. Porque está no mostruário, exposto ao mostruário, o produto e a relação de consumo é idêntica para qualquer produto ali. Então, é o seguinte, ela tem a garantia legal, tem a garantia contratual. Fala com o dono da loja, não procede dizer que produto e mostruário não se troca. Não tem que se trocar ou tem que dar o crédito, receber de volta. E a recomendação da Maria da Graça é que ela deveria, se ela viu na hora e aceitou, bom, aí é uma condição dela. Mas se ela viu, ela deveria não ter comprado. Um produto mostruário com valor igual a um produto intocável lá na embalagem, tem que ter uma diferença a favor do consumidor. Mas aí, se não tiver solução com o dono da loja, tenta falar com o fabricante. Como é uma situação não muito fácil, né? E aí, ela vai ter que provar que o produto saiu assim com defeito, com ranhuras, etc. E aí, denuncia no PROCON e denuncia no Poder Judiciário, que foi o caso. E usa sempre o argumento, ah, o senhor não quer resolver, vou levar isso no PROCON e no Poder Judiciário. Dá um susto, né? É, isso aí funciona bem. O D. Nilson, aqui de Porto Alegre, ele comprou um produto eletrônico numa loja no Centro Histórico, lá onde é o trabalho, é no Centro Histórico ali, na Praia, Sequeira Campos, 7 de Setembro, aquela zona ali, né? Aquele é o Centro Histórico de Porto Alegre. Todo mundo sabe, mas para quem não sabe, quem não é daqui. Só que o produto eletrônico que ele comprou está com um defeito no cabo que liga na tomada. Como ele mora num bairro distante do centro, e no bairro onde ele mora tem uma loja dessa mesma rede onde ele comprou o aparelho, ele quer saber se ele pode efetuar a troca na loja que tem lá no bairro dele. Pode. O Denilson primeiro vai lá no proprietário, no gerente dessa loja lá do seu bairro e conversa, relata o fato. É da mesma rede, o mesmo proprietário, e tenta superar o problema, né? O cabo que não funciona tem que trocar, porque o cabo também tem a mesma garantia com o aparelho. Então, isso é fácil de resolver. Tanto é que é um produto que tu tem uma marca mundial, tu compra no exterior, assistência técnica tem no Brasil. Então, Denilson, tenta colocar isso aí, e se o proprietário que decide não está na sua loja, liga, pega o telefone, liga e relata o fato. Eu acho que é simples de superar isso aí. A Flávia mora na cidade de Três Coroas, e ela traz uma pergunta aqui que é recorrente, já aconteceu várias vezes, mas a gente sempre faz, em atenção aos nossos telespectadores. Fiz aniversário e ganhei vários presentes. Algumas amigas não moram na minha cidade, e agora, para poder trocar produtos que não serviram, não tem um cupom fiscal. E ela quer saber se ela pode, com isso, ter alguns problemas, doutor Santino. Não, não vai ter problema. Em tese, não. Se ela quiser trocar um presente que não serviu ou não gostou, ela tem que ir na origem de onde foi comprado esse produto. Ninguém vai entregar o presente para uma aniversariante, no caso da Flávia, com cupom fiscal. Ela tem duas alternativas, falar com a sua amiga e, digamos, que alguém venha questionar o cupom fiscal, raramente vai acontecer, porque ela vai relatar o fato. Olha, eu fui aniversariante, ganhei uns presentes, mas não tenho cupom fiscal. Preciso trocar, porque é em duplicidade. Normalmente, o bom senso funciona. Mas, se tiver defeito ou vício de origem no produto, ela vai precisar do cupom fiscal para reclamar. Aí, ela pede para a amiga fazer esse papel, mesmo que as amigas moram longe. Mas, se moram longe, de repente, o presente foi comprado na origem da residência da sua amiga. Então, tem que usar isso aí. Se é na sua cidade, o bom senso e Três Coroas, tem um povo maravilhoso lá. E aí, qualquer coisa, fala com o doutor Vitor Koch, que é presidente da federação do CDL, que lida com todos os lojistas do Rio Grande do Sul. Pronto. Sabe, o doutor Santista quer falar no nome do doutor Vitor aí. É, tranquilo. Então, está resolvido o problema. O Silvio mora em Eldorado do Sul. Ele disse que ofereceram para ele um cartão de crédito de uma loja lá de Eldorado. Acontece que eles disseram para o Silvio que só fornecem o cartão se o Silvio fizer um seguro contra a perda ou roubo do cartão. Ele quer saber se isso não é venda casada. É, correto. O Silvio já interpretou. É abusividade, isso é venda casada, é crime na relação de consumo. Silvio agradece, diz para ele oferecer para os seus amigos essa condição de venda casada. Tem tantos outros que oferecem um cartão sem vincular a contratação de fazer um contrato de perdas ou roubos ou furto do cartão. Ele não quer, ele quer correr o risco. Então, problema. E ele tem tempo hábil, se roubarem o cartão ou perder, ele faz um BO, comunica com a administradora e não precisa pagar esse valor. Então, não pode fazer isso aí, é venda casada, sim, e é crime. O Félix mora aqui em Porto Alegre. Ele gostaria de um esclarecimento, já que o senhor falou há pouco, vamos agora esclarecer bem o Félix. Qual a diferença entre garantia legal, garantia contratual e garantia estendida? Garantia legal, Félix, é aquela estabelecida no Código de Defesa do Consumidor, com base numa lei. Produtos duráveis em 90 dias. Garantia contratual é aquela garantia que o fabricante oferece ao produto que está sendo comercializado. Que varia num automóvel até 5 anos, em alguns países 7 anos, 10 anos, etc. Em produtos duráveis, normalmente, um ano, dois anos, etc. Essa é a garantia contratual. E garantia estendida é aquela que o vendedor força a vender junto com o produto, que você compra o produto e compra uma garantia estendida. Que depois da garantia contratual e legal, você passa a ter essa garantia estendida e você paga por isso. É uma outra. Mas a opção é sempre do comprador. Não pode vincular essa venda com a garantia estendida. Ponto. É isso aí. E um detalhe. Na garantia contratual, Félix, é importante examinar bem e ver se não tem informação. Garantia contratual de um ano. Inclui a garantia legal. Então, é 12 meses. Se não fala, inclui a garantia legal, você tem 15 meses. A dona Luísa mora em Capão do Leão. Capão do Leão é aqui perto de Pelotas. Pertinho, né? É. Comprei um computador em Pelotas. Ah, então está exatamente como a gente estava pensando. Comprei um computador em Pelotas e o mesmo apresentou um defeito. Liguei para a loja e disseram que eu tenho que mandar para assistência técnica. Acontece que aqui, ou seja, em Capão do Leão, não tem assistência técnica. Eu preciso mandar o computador para Pelotas. Sou obrigada a arcar com a despesa para mandar o computador para arrumar? Não. Primeiro, a Luísa não criou problema no computador. Foi a cadeia de fabricante e fornecedor que apareceu um vício, um defeito. E ela tem a garantia legal e a contratual, provavelmente. Então, ela não é obrigada. Ela pode provocar e fazer a pergunta. Quem é que custeia e me garante a certeza que o meu equipamento volte, chegue e volte com o problema superado? Então, quem banca essa despesa é a cadeia de fornecedor, é o comerciante. Então, ela pode, de repente, mandar, guardar todos os comprovantes, se há problemas deles assumirem essa despesa. Ela pode mandar um SEDEX que é cobrado lá no destino, mas tem que ter autorização prévia, se não coloca em risco o computador. Se não, ela banca, guarda isso aí e busca o ressarcimento. Se eles não quiserem ressarcir, ela entra com uma ação no Juizado Especial e busca isso com valor atualizado. É um transtorno, lamentarmente, é um transtorno. E aí, Luísa, é importante sempre para qualquer consumidor, quando compra, perguntar onde que nós temos... Tem assistência técnica no meu município? Não tem, só em Pelotas. Bom, esse pode ser um dificultador para eu não comprar o produto. Então, é o seguinte, a gente tem que aprender, muitas vezes, com algumas dificuldades que o fornecedor nos impõe, mas a gente, outra vez, não compra mais esse produto nessa loja ou nessa marca que nós buscamos. Busca um produto que tenha assistência técnica. Eles são obrigados a colocar assistência técnica. Quando não tem no município, são obrigados a custear a despesa. Essa é a síntese. Você não queria fazer a última pergunta do programa? Eu comprei, não tenho o nome do telespectador, aqui, mas vamos lá. Comprei um notebook numa loja e ele está com problema na tela. Fui à loja pedir para encaminhar ao conserto, porém me informaram que era de total... que a responsabilidade era toda minha. E ficaram de me passar o endereço da assistência técnica, sendo que está na garantia ainda. Agora, que desrespeito, né? Os caras não querem dar o endereço da assistência técnica. Aí, esse consumidor que faz o seguinte, tu tem o nome do fabricante do computador, liga para o fabricante, denuncia a loja que deu essa resposta incompleta e marota, e aí, claro, que o fabricante vai dizer, não, o senhor encaminha ou para nós e coisa, e provavelmente também sem despesa nenhuma. Ou a assistência técnica mais próxima da sua residência é esta ou aquela. É isso que tem que ser feito. É impressionante, né, doutor Santino? Tem gente que, às vezes, a gente se cansa de dizer aqui, tem comerciantes que não gostam de... De consumidor. De consumidor, né? Não, e eu fiz um comparativo, eu estive num congresso em Santa Catarina, e eu observo muito. Raramente tu vê uma loja fechada ou uma sala, um espaço físico para se alugar. E aqui em Porto Alegre, a gente vê centenas de lojas, que eram bem-sucedidas, mas um dos motivos é não tratar bem o consumidor. Esse consumidor é um multiplicador de bons ou maus exemplos, não tem outra forma. É verdade. Doutor Santini, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, e eu gostaria muito de lhe agradecer pela presença mais uma vez aqui. Temos um encontro marcado todas as segundas-feiras. Com certeza. Muito obrigado pela participação, pelo brilhantismo que emprestou o programa, e eu quero avisar a todos vocês que amanhã, terça-feira, eu estarei de volta aqui, seis e meia da tarde, vou conversar com o doutor Paulo Dizzi, com o doutor Diego Paim, sobre direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, e até lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau.